Música 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 O flat dele para pra caralho, Guilherme Sim Música 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 Correu, filho da puta Música 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 Vamos pegar esse mapa aqui, dá para pegar Música 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 Vagabundo né cara, desleveu os itens dele, os itens dele é fica velho, cadê, 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 tá perto de onde você tava, só voltar Matei o BM, vou, vou pegar a switch lá galera, vou pegar a switch, o Mitch tá aqui Raul, volta aí Raul Matei, matei, pega, 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 pega galera, boa, faltou um sprint ainda, boa, foi, 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 perfeito Tô chegando Não teme, bicho do caralho, cara com tudo prova Não teme, bicho do caralho, não teme, bicho do caralho, não teme, bicho do caralho Bola de ferro, tô na bola de ferro, tô na bola de ferro, meus itens seus bosta, eu mato vocês seus nichos, olha aí ó Ó, meus playboys miseráveis Vagabundo ele, caralho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal